Me falaram que carbonara sem banchale e pecorino não é carbonara. Meu marido me chega duas da manhã com bacon caro pra caramba e com esse tal de pecorino pra eu fazer de novo a receita. E aí eu fui à luta, né? Cozinhei o macarrão, misturei gema, depois mexi bem, coloquei o tal do queijo caro, misturei mais um pouco, coloquei um pouco da gordura lá do bacon caro, depois água do cozimento do macarrão, misturei de novo, coloquei o macarrão depois já cozido e bem quente nessa mistura, que parece uma maionese quente, é um treco esquisito. Mexe, 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 depois joga o bacon lá em cima e tá ficando bonito até, né? Pimenta do reino, mais pimenta, depois coloquei um pouco desse molhinho aí cremoso, bastante queijo e é isso. O pessoal disse que tá errado, fiz aí o certo e vamos ver agora se o marido gosta.